E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando pra vocês algumas árvores aqui frutíferas do sítio galera Aqui a gente já tem esse pé de andu galera, olha como fica bonito Pé de andu cheio galera, daqui uns dias a gente já pode catar aí na biel É, tá bem carregado pessoal Tá verde ainda né? É Pessoal, vocês que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo Dá o like no vídeo, faz aí seu comentário o que você achou sobre o vídeo Se você tá gostando do conteúdo galera É isso aí pessoal Tá bem bonito mesmo, bem carregado aos galhos aqui ó pessoal Um beijinho né ainda, daqui uns dias já dá pra catar É, aqui as pontas ainda tem umas partes aqui que ainda vai crescer Tem uns que tá assim ó galera, seco Mas isso aqui é porque o sol tá demais aqui na roça Porque era pra ele tá todo assim ó O mais verde Bem bonito mesmo galera esse pé Aqui pessoal temos um pé de rama A gente plantou aqui pessoal porque deu uma doença no nosso pé de manga antigo que tinha aqui Secou todos os galhos e morreu não foi bem ó Morreu Aí a gente plantou aqui pra fazer sombra também que já é muito bom Tinha uma sombra boa aqui do pé da manga É Aqui tem até uns negocicinhos do pé da manga Ó gente aí ó o toco dele aí onde era Aí plantou de junto aqui É E ó como tá bonita a gente molha todo dia ó Tá bonita Você vê aí que ele tá molhado ó tá vendo Tá até com as folhas aqui ó É Que a gente já molhou hoje tá vendo Já molhou Por isso que ele tá bem bonito pessoal Aí ó pessoal Esse cacho de banana aí ó Tá quase de vez pessoal Daqui uns dias a gente vai tá colhendo ele aí Mais ou menos umas duas semanas A gente vai tá fazendo a colheita dele Aí pessoal Tem várias moitas de banana por aqui Ó já tem outra aqui do lado Atrás Atrás desse pé aqui Já tem outro pé com um cacho Verdinho também Esse pézinho de mamão que nasceu aqui ó Tá bonito viu Todo dia a gente molha ele Ó tá bem verdinho galera ó Esse tá bonito né Toda tarde ele é molhado pessoal Porque aqui a gente plantou um amendoim pessoal Aí toda tarde eu mais Matheus e meu pai Molha esse amendoim E a gente já molha as árvores aqui que tem Frutífera Todo tipo de árvore aqui a gente já molha Aqui pessoal do lado já tem esse pé de umbu Tá todo florido galera E cresceu bastante Ó gente como tá bonito As nossas árvores aqui frutíferas Tá quase tudo botando galera Esse aqui já tá cheio de flor E tem um bocado verdinho né Biel É isso aí pessoal Ó E a gente vai mostrar a vocês aí galera Como é que estão Tá tudo muito bonito galera A gente molha todos os dias E esse pé de umbu pessoal Foi através de um galho Que meu pai pegou com um amigo da gente E plantou aí pessoal Há mais ou menos uns dois anos atrás E olha como ele já tá pessoal Deu resultado viu Esse umbu é bem docinho pessoal Bem bom galera O pé de jabuticaba A folha dele tá um pouco assim ó galera Meio queimado assim Quase que o sol aqui O calor tá demais pessoal Ele é de enxerto galera Daqui uns dias ele já tá dando aí ó Uns dias atrás aí Uns meses atrás Ele tinha dado Tem até uns aqui ó Seco ó galera Aqui ó Esse aqui foi de jabuticaba Secou aí Teve uma vez pessoal Que Deus O passarinho chupou tudo galera Que aqui é esse passarinho Foi Toda manhã aqui tá cheio Passarinho pessoal Ele tá bonito viu gente Tá bem bonito A gente molha aí Mas como o sol tá quente Tá ficando amarela as folhas Bora passar aqui pro lado Que também tem uns pés de laranja Aqui que tá carregado Viu gente Ó pra isso Que coisa linda galera Ó pra aqui Pra esses galhos Daqui de baixo Como que tão ó Meu pai botou até uma folha Meu pai até escorou ali né Com a estaca Olha lá Tá vendo Tem até uma madura aqui ó pessoal Tá bonito viu Cheio de laranja E esse pé aqui do lado pessoal Tá mais bonito ainda galera Tá bem mais carregado Esse aqui tá muito mais carregado né E esse daqui pessoal Tá carregado e parece que tá maduro né Tá quase boa ó Olha isso Quanta laranja que tem aí gente Isso aqui é doce pessoal É doce Ó é Bem docinho O pé de laranja tá bonito aí Novo Meu pé de laranja velho né É Aqui no fundo da casa Já temos esse pé aqui De abacate Tá carregado galera Ele cresceu um bocado Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Aqui Ó gente Tá cheio de abacate né Meu Aqui ó Também tem um bocado Um bocado Esse pé de abacate pessoal Um abacate Um pé de abacate Cresceu bastante também viu Foi Esse ano aqui parece que vai dar até mais pessoal Porque parece que todo ano ele cresce Esse pé de mamão aí Que vocês já viram Alguns vídeos aí pessoal Esse pé de mamão Carregou bastante esse ano A primeira vez que ele deu galera Ele deu um bocado de mamão Tem muito aí ainda né É Como é que tá pessoal A gente colheu semana passada Nove mamão maduro galera Tem até uns aqui Que já tá querendo amadurecer É Tem uns bem deveis né Tem uns bem deveisinho assim né Daqui a uma semana Mais ou menos Ele já tá maduro galera Aqui galera Temos um pé de pimenta Bem bonito pessoal Bem carregado Aí ó Muita pimenta aí meu povo Pra quem gosta aí é bom viu É Na galinha Suave é uma delícia Minha mãe já gosta de cozinhar galinha E botar né viu É Tá carregado Bem carregado Muita pimenta galera Dá pra fazer uma conserva boa aí viu Aí é Olha esse pé de graviola pessoal Como é que tá Bem carregado As nossas árvores frutíferas Aqui estão todas botando né Toda cheia de frutos galera Não tá madura ainda mais Tá caminhando pra ficar madura Tá verde ainda Mas tem muita viu E essa é graúda Essa é verde Olha isso Verdinha galera Mas tem muita E os pés de árvores estão crescendo bastante Esse daqui também cresceu um bocado Olha o tamanho que ele já tá Um gabon aí galera Tá cheio de graviola Verdinha galera Aí pessoal Eu e o Matheus mostrei pra vocês Um pouco das árvores frutíferas Aqui que a gente tem no nosso sítio pessoal Como é que elas estão Que elas são ainda verdes Mas daqui uns dias elas já estão maduras Pessoal Daqui uns dias a gente vai mostrar pra vocês Colhendo Muita fartura que a gente tem aqui no sítio Viu pessoal Muitas árvores frutíferas galera Tudo muito bonito É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo pessoal Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente